Ó, perdeu um showzão, viu? Foi uma das minhas melhores performances. Ah, não, a noção supera aquela de São Paulo. São Paulo, é. São Paulo foi, ó, inesquecível. Ah, São Paulo. Ah, falando nisso, sabe quem produziu o show? Sua ex-colega de AP, Beatriz. Você acredita? Coincidência. Ô, Catarina, vem cá. Assim, tô com uma sensação, assim, um clima, um ar, sabe? Leve, assim. De que você tá me escondendo alguma coisa sobre isso. Ô, Lucas, sabe o que eu acho que você tinha que fazer? Assim, conselho de amiga mesmo. É o seguinte, pega essa imaginação fértil que você tem aqui nessa cabecinha, coloca num pote, fecha e usa só quando você for produzir o seu próximo show pra superar aquele de São Paulo, né? Ou alguma coisa entre vocês. Porque, né, pandemia, carência, aposto que transaram. Que isso, Lucas? Que imaginação fértil é essa? Vai destruir o escritório?